Já faz um tempo que você cramou Ou muitas vezes que você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo, testa a Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem maior Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Gostaria muito que a minha sogra me ouvir Estão dando louco Ela vai adorar Pergunta pra si mesmo, testa a Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus preparou é bem maior Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo E demais Meus carros, boa noite Eu aprendi a cantar esse louvor Do irmão Ásaro Só, a só, o que Deus tem aí no bom lugar Amém Já faz um tempo que você cramou Por muitas vezes que você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz Senhor pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Ah, 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 ah Pergunta pra si, responde está a Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem maior Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Isso mesmo Graças a Deus, Ele é por todo mundo Ele é por nós todos, amém? Pergunta pra si mesmo O Deus está a Deus Quem é tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem maior Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O seu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo 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 Ele é por mim Ele é por todos nós Amém Luiz Carlos, meu amigo Você quer entrar aqui? Para já É isso aí Aguardando por você Luiz Carlos Ele é contigo 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 Só que a gente também tem que fazer por onde merecer, né? Merecer para que Deus entre nas nossas vidas e abençoe o nosso lar, a nossa família. Amém? Ô Luiz Carlos, cadê você? Eu só quis finalizar aqui o louvor para eu te aceitar. Deus, ele faz a obra, mas ele dá também a todos nós a oportunidade de darmos o primeiro passo. Temos que fazer por onde merecer. Amém? Amém? Tu és o rei dessa terra, tu és o rei desse povo. É lindo esse louvor. Luiz Carlos, eu vou prosseguir. Eu tava te aguardando. Eu vou prosseguir aqui com o louvor. Tu és o rei dessa terra, tu és o rei desse povo. És o senhor da nação. Tu és. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por fim. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas tão como o fim 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 Neste lugar Grandes coisas tão como o fim 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 Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mãe preciso aprender a confiar em Ti Mãe preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Oh, Jesus Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo Senhor Também sei E nada acontece sem a Tua vontade Oh, oh Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Oh, Jesus Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Naqueles que te amam Por Jesus Todas as coisas cooperam Parabéns Naqueles que te amam Todas as coisas cooperam Parabéns Naqueles que te amam Todas as coisas cooperam Parabéns Naqueles que te amam Essa é a parte mais importante No final disso que eu vou No coração E fala assim Tudo eu entregarei Tudo eu deixarei Tudo eu entregarei Tudo eu deixarei Tudo eu entregarei Na tuas mãos Ou seja Amém Tudo eu deixarei Nas tuas mãos Sim Porque sei Que o Senhor Jesus Nosso Pai Criador do céu e da terra Só o Senhor pode Nos fazeres Nos ajudar E Ele resolverá tudo Amém É muito lindo Louvado Louvado seja Louvado seja Louvado seja o nosso Senhor Jesus Amém Obrigado Senhor Por essa oportunidade Por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez Obrigado Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Me permitir que eu faça essa live ao vivo mais uma vez Obrigado Senhor Por mais um dia aqui na terra Obrigado Jesus Pela minha vida Obrigado Senhor Pela minha saúde Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela minha força E coragem Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo Por guardar Minha família Obrigado Senhor Por nos proteger Obrigado Senhor Por nos abençoar E o que o Senhor Continua abençoando todos nós Amém Sim Porque eu não só peço pela minha família Eu peço por todos nós Amém Arthur Gazel Boa noite Seja bem vindo a minha live Gosto Com certeza Sejam todos bem vindos A minha vida é do mestre Esse aqui Esse aqui eu ainda não sei cantar solo Mas eu posso tentar A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do 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 mestre Minha esperança é do mestre O meu caminho 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 é do mestre Da solidão Da Só Deus na misericórdia É lindo, mas eu treino aí Vou cantar inteiro Deus não sei dizer que a minha vida é doméstico Meu coração é doméstico Meu mestre, meu carinho é doméstico Minha esperança é doméstico O meu caminho é meu mestre Minha esperança é doméstico Lindo, lindo, lindo Treinarei meu papai inteiro Grande irmão Lázaro Que Deus tenha você no reino do céu Amém Mestre, eu preciso de você no reino do céu Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida O meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar a minha alegria Tentando ver meus sonhos derrotados Mas não vão ver Mestre, eu preciso de você no reino do céu Mestre, eu preciso de você no reino do céu Me chama para a glória Me chama por meu nome Faz a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para a glória E ressuscita a minha história E ressuscita a minha história E ressuscita a minha história Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar a minha alegria Tentando ver meus sonhos derrotados Mas não vão ver Lazaro ouviu a sua voz E naquela pedra reviveu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só teu nome tem um grande poder Mestre, eu preciso de um milagre Devolva a minha vida Transforma o meu nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me chama para a glória Ressuscita a mim A linha de mar Outro lindo louvor que eu terei que treiná-lo para cantar inteiro Grande Aline Barros Mas eu insisto em cantar assim mesmo Porque na hora Deus me dá O dom e a letra Do irmão Lázaro Eu nunca cantei ao vivo a solo E hoje eu consegui Assim como do Jó Eu nunca tinha cantado ao vivo Cantei ao vivo E Deus me deu o dom E mostrou a letra certa para mim Amém? Domingues Boa noite Rosa Boa noite Que Deus abençoe A vida de todos vocês Amém? E Rosa Eu queria falar para você uma coisa minha amiga Não desista Não desista Não desista E entrega tudo na mão de Deus Que tudo vai se resolver Tudo vai resolver Deus vai resolver tudo na sua vida Mas eu vou te falar uma coisa minha amiga A única pessoa que você pode se humilhar Repetir com fé Com garras E ele vai te escutar A única pessoa que você pode se ajoelhar dentro da sua casa Seja onde for Seja no bolírio Se ajoelha Rosa Bota teus joelhos No chão E pede com fé A Deus E ele vai te dar a vitória Amém? Se Deus quiser e ele quer Rosa Você vai passar Por essa prova E você passando pela prova Deus vai te dar a vitória Amém? Mas não se humilhe Não se humilhe Aos homens da terra Não se humilhe a ninguém Rosa Porque tem pessoas que ao invés de te ajudar Te joga pedra por trás Tem pessoas que ao invés de se ajoelhar De orar Por todos nós Pra que Deus venha abençoar a nossa família Ao invés de fazer isso Fica jogando praga Falando mal Eu só tenho uma coisa a te dizer Rosa Que aquele lá de cima É o único que tem misericórdia da gente É o único que tem dó da gente É o único que vai te tirar desse problema Que você tá passando Olha Rosa Isso Ela apenas Uma prova que Deus tá te mostrando Pra que tu Não tô julgando Eu não sou pastora Eu não sou pastora De... 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 As vezes me vai dar umas palavras Eu não sou pastora Não sou evangélica Eu não estou aqui dando uma de pastora Mas uma coisa eu te digo Rosa Que a vitória tá vindo A vitória vai vir na tua vida Porque Deus tá providenciando e logo ela vai chegar, amém? Mas não se humilhe mais, minha amiga. Não se humilhe mais. Se humilhe sim, daquele lá de cima, que é o único que podemos se humilhar, pedir com fé que ele nos ouça, ele nos escuta e ele nos dá. Ele dá a vitória, assim como deu pra mim, continua dando, tenho fé nele e ele vai dar uma vitória muito grande na minha vida. E eu vou contar pra vocês. Deu pegar minha casa própria, eu vou realizar o meu sonho. Se Deus quiser e ele quer. Mas eu quero que ele me ajuda. Eu peço todos os dias a ele que ele me ajude. Pegar minha casa própria, que eu não tenho ainda. Que eu venho lutando por muitos e muitos anos para pegá-la. Mas tenha fé, tenha fé assim como eu tenho. Que a vitória vai chegar pra você. Assim como vai chegar pra mim, amém? E a minha grande vitória será a minha casa própria. Amém? Eu gosto de falar no microfone, que é pra você me ouvir bem. Não esqueça do que eu te falei, porque eu sou uma mulher de palavra. Quando eu falo, eu cumpro. E não esqueci, é pra você, Rosa, que eu tô falando isso. Eu não esqueci do que eu te falei. Não precisa você me dizer que não vai mais pedir. Não precisa você fazer isso pra mim mais. Porque eu estou ciente do que eu falei e sou mulher. Sou muito mulher pra cumprir com a minha palavra. Quando eu falo o que vou fazer, eu vou fazer. Ok? Tenha fé naquele lado em cima, em primeiro lugar. E segundo em mim mesmo. Em você mesma. Melhor dizendo. Tenha fé em você mesmo. Depois, em terceiro lugar, venha a mim. Mas não se esqueça. Que eu não esqueço do que eu falo. Não deixe de cumprir com a minha palavra. Tá bom? Espere em Deus. e você vai alcançar a sua vitória. Amém? Amém? Está muito bom. Amém. Se quiser entrar na minha live, Rosa, fica à vontade. Essa é para o Senhor, Jesus, continuar fazendo milagre em nossas vidas. Amém. Como o Zaqueiro, eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, zara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. 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 Demais Vem me dar Tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com Minha estrutura Será todas As feridas Me ensina A tesão de idade Quero amar somente A ti Porque o Senhor é o meu bem Maior Faz um milagre Em mim Entra na minha Casa Entra na minha vida Mexe com Minha estrutura Será todas Passa a ferida Me ensina a tesão de idade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com Mexe com Minha estrutura Sabe com Todas as feridas Me ensina a tesão de idade Quero amar somente a ti Do que o Senhor é o meu bem maior Do que o Senhor é o meu bem maior O que o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Amém Sim Senhor Eu te peço Senhor Nesse momento Que tu vá Senhor Até os hospitais Até as UTIs Que tu vá Agora nesse momento Senhor Dá cura A todas essas pessoas Que estão lá Internadas Do hospital Do ex-monte Dá cura A elas Senhor Foi tua mão sagrada O teu mão sagrada Pra que elas Possam Se curar Que elas Possam Voltar Para as tuas casas Ficar junto Com a tua família Senhor Abençoa Todas elas Abençoa Toda a minha família Senhor Viva todas elas Do mal Amém Senhor Amém 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 Meu amigo Henrique Batista Por favor Entre aqui comigo Praticipe Praticipe aqui Da minha live Amém Entre aqui Meu amigo Henrique Eu vi que você entrou Mas eu tava orando Me desculpa Tá? Mas entre aqui Fique à vontade Se você quiser E aí E aí Música Obrigado por assistir. Acesse o nosso site www.mesmerism.br E aí E aí Amigo José, entra aí rapaz 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 Tu és a minha luz A minha salvação Tu és a minha luz E aí Só em ti E aí E aí Tu és a minha salvação E aí 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 Isso aí, Maramata. Muito lindo. Eita, minha live vai cair já já. Pessoal, se causa cair, eu agradeço desde já a todos vocês que estiveram aqui comigo mais uma vez por mais uma live em gospel. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a nossa noite de sábado. Que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, toda a nossa família. Amém. Muito obrigada desde já. Está se aproximando aí a 59 minutos. Isso é um milagre. Está chegando a uma hora a minha live. E Deus é maravilhoso. Sabe por que eu vou dizer isso para vocês? Porque a minha live sempre ela cai com 59, 58, 60. Mas ela vai cair agora. Porque assim, Deus quer. E meu, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Ela vai cair. Fiquem todos com Deus. Quanto beijo e abraço. E que Deus nos abençoe. Amém. Até logo, se Deus quiser. Tchau.